Ela teve um sonho há 10 anos atrás em que ela via 3 eus, até hoje ela não sabe o que era, foi bem real. Eu não sei qual foi o seu sonho, mas eu vou falar pra você um sonho que eu tive, parecido com o seu, talvez te ajude, que foi um desses sonhos que eu falei que marcam a vida e mudam a vida da gente, tá? Então meu sonho foi assim, eu estava numa esquina olhando num relógio esperando alguém, não sei quem era. Então eu ficava olhando no relógio toda hora, vendo se essa pessoa estava chegando ou não. Só que assim, olha só pra você ver que interessante, a visão que eu tenho do sonho era como se eu estivesse ali olhando no relógio. Então quer dizer, eu já era outra pessoa vendo eu esperando alguém, certo? Tudo bem. Aí eu estava lá esperando, aí de repente eu fui pra essa pessoa que estava olhando no relógio, que era eu mesma. E aí, alguém por trás chegou pra mim e assim, colocou a mão como quem diz, sou eu que você está esperando. Quando eu virei, era eu mesma. Aí eu mesma dei um abraço em mim, assim, e eu pude sentir o meu abraço, a minha energia. Foi uma coisa assim, que às vezes eu perguntava assim, sabe, gente, eu queria sentir como que é que eu abraço alguém, assim, que energia que eu passo pra essa pessoa. E aí, engraçado que no sonho eu tive essa resposta. Como que era eu, na minha força, na minha vibração, abraçando alguém. Aí eu, tá, me abracei bem forte, peguei na minha mão e falei, rápido, a gente tem que ir num lugar. Aí eu fomos em várias lojinhas, entramos dentro de um lugar, aonde tinha um espelho, entendeu? Era como se fosse uma barbearia. E aí, nesse espelho, eu pulei de uma percepção pra trás. Então eu via eu aqui e essa outra eu, tá, tentando olhar no espelho. Então, quer dizer, eu era uma terceira pessoa, certo? Aí eu falei assim, meu Deus, eu sou três pessoas. Eu tô olhando as minhas duas eus como um terceiro ponto. Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou me aproximar do espelho pra eu olhar os três eus que estão olhando esse espelho. E aí, quando eu cheguei lá pra ver esse reflexo dos meus três eus, eu vi os meus olhos em chama. Os três olhos, esse, esse e dessa outra pessoa aqui atrás. Eles eram foguinhos, assim. E nesse momento, o espelho se transformou num grande redemoinho, irresistível, que a gente... Foi lá pra dentro e o sonho acabou. Ou, aí eu vou explicar pra você. Isso é um portal, tá? Quando você fixa numa coisa muito forte no sonho, vou olhar isso aqui. O que acontece? Você pode ir pra dentro daquele lugar. Porque, assim, o sonho, ele é realmente uma outra realidade. É difícil você focar as coisas. Na minha intenção lá no sonho, eu queria ver, né? Os meus três eus. E aí, a gente acabou indo pra uma outra dimensão. E aí, eu não consegui reter as informações do que aconteceu nesse aprofundamento ainda maior que o sonho trouxe, tá? Esse foi um sonho muito importante. Porque eu consegui começar a ter uma integração das minhas personalidades. Apesar que o sonho mostra que eu estava dividida em três, na verdade, no fim, houve uma integração, né? Dentro daquele portal que era o espelho. Então, você que falou que você já sonhou com você dividida em três, talvez esteja acontecendo uma integração. E você está podendo se ver de forma um pouco separada ou distanciada pra algum processo de cura pra você, entendeu? É necessário que você se afaste, né? Lá atrás, você disse que sonhou há dez anos atrás. Que você se afastasse um pouco pra você ver. Mas, olha, passado dez anos, talvez você já tenha tido algum tipo de cura. Passou dez anos já, né? Então, talvez essa integração ou esse afastamento de si mesmo pra poder se enxergar em outros ângulos que o sonho mostrou pra você, ele já tenha se cumprido, entendeu? Mas é impressionante como alguns sonhos jamais são esquecidos. Quando um sonho não é esquecido, é porque ele ainda está te ensinando pro resto da sua vida, ele está ensinando você ainda. Olha o poder dos sonhos.